Tudo bem pessoal com vocês? Espero que sim! Vamos fazer um passo a passo hoje que é casa que estão pedindo muito, essas casas que a gente planta no telhado, certo? Então eu já cortei minhas bases usando papelão grosso, indica vocês que usem papelão grosso também, então na largura deu 20 e no tamanho deu 28, certo? O tamanho da minha casinha. E a lateral dela deu 18 no tamanho e 13 na largura, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Cortar essa lateralzinha aqui que já está marcada aqui, Eu tive que adiantar o grito para não ficar muito longo Pronto, agora vamos começar a montar Com essa fita crepe aqui Monta assim ó, vou colocar um lacinho A emenda Mas vocês podem estar fazendo o tamanho que você desejar, certo? Aqui a mesma coisa Aí aqui passei aqui a fita e aqui eu vou passar de novo, certo? E agora eu vou começar a montar aqui essa parte aqui e aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó, aqui é o telhado que eu já cortei, como eu disse vocês façam o tamanho que vocês quiserem, aqui eu não fiz medida do telhado não, não tirei não, medida do telhado não, certo? Vou fazer um buraco aqui ó, ó pessoal, tá aqui montado, aí fica assim, certo? Agora eu vou preparar aqui só os tecidos para a gente envolver isso aqui no cimento. Ó pessoal, tá aqui, já humilheci os tecidos aqui, cortei tiras e quadrado, ó, vamos começar assim, por dentro, Encapar, certo? Vamos começar encapando, de dentro para fora. Marca bem, e aqui, certo? E agora é assim ó, marca aqui e coloca aqui assim, aí vamos para a lateral. A lateral tem que ser grande ó, porque já encapa dentro e fora ao mesmo tempo. Ó pessoal, e assim, ó, coloca aqui para dentro, essas pontinhas aqui que sobram, ó, vai tudo para dentro, certo? Agora vamos encapar o telhado, ó, e vamos separando assim ó, só envolvendo, envolvendo ele todinho aqui. Ó pessoal, a parte do teto está aqui, ó, e essa massa aqui ó, que é uma de cimento e uma de areia, vou encher aqui ó, em alguns cantos só, só para prender o teto. Agora vem aqui ó, junta, parte aqui ó, com cuidado, e a outra aqui. Lembrando, lembrando de deixar o furo da drenagem pessoal, viu? Aí com a massa ó, vai colocando isso aqui tudinho. Isso é dentro, aí a gente espera por 24 horas para secar, para a gente começar a fazer os acabamentos dela, certo? Ó pessoal, essa massa aqui já estava pronta, certo? Toda pronta ela está. Aí vamos trabalhar a parte de acabamento dela. Vamos começar aqui pelo telhado. Aí aqui, vou colocando massa ó. Já passei a massa ó. Acabando só com o pincel úmido. Aí vamos assim agora. Mais uma massa. Faz uma cortinha, bem aqui no meio. Vai modelando. E assim. E assim. Vai ficar a nossa casa, certo? Aqui ó. O furo da drenagem lá dentro. E agora é só esperar secar. E pintar. Ó pessoal, eu voltei aqui para mostrar a vocês. Para passar essa nata de cimento, certo? Dentro para ir reforçando mais. A peça. Certo? Então, essa natinha aqui, vocês passam três vezes. Tanto do lado, quanto do outro. E permeabiliza também. A peça. O fundo. Ó, todinho. Para ficar mais forte. Aí aqui também dá uma. Passa na natinha também. E isso faz em toda a peça. Certo? Agora vamos esperar secar. Só pintei de branco. Já dei um ademão de tinta branca. Esse pigmento xadrez branco. Ó, pintei de branco já. Aí vou fazer só a parte de trás com vocês. Misturado com tinta para parede. Ou para piso branco também. Certo? Todo pintado de branco. Aí aqui no telhado. Eu vou pintar nessa cor cerâmica aqui. Então pessoal. Ficaram perguntando muito. Como foi que eu fiz essa cor aqui. Cerâmica. Eu usei. Uma colher de sopa. Vou usar a medida. Mais ou menos. Para vocês fazerem em casa. Certo? Aí dependendo da medida. Vocês fazem um copo. Entendeu? Um copo de tinta. Vamos começar pelo copo de tinta branca. Um copo de tinta branca. Aí fui adicionando. Dez gotas de pigmento vermelho. Com mais nove ou dez de laranja. Marrom. Certo? E amarelo. E deu essa cor aqui. Aí vocês quiserem mais escuro. Vocês vão escurecendo ou com vermelho ou com laranja. Ok? E aí 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 Olha pessoal, como finalizamos a nossa peça, a nossa casinha plantada na telha. Espero muito que vocês tenham gostado, certo? Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa um joinha. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também, certo? Comenta lá embaixo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.